Oi Paulinho, no Conexão com Isabelle Fontes hoje, estamos aqui em Miami, Che Monica Mendes. Vocês já conhecem ela porque o Paulinho já fez várias entrevistas, inclusive uma da exposição no Inimar de Paula em 2015. Foi uma exposição muito bacana, feita só de portraits, foi a minha primeira exposição com portraits em Belo Horizonte também, porque eu sou de Belo Horizonte e quis fazer lá. Muito bem recebida, graças a Deus. Você tira o mineiro de BH, mas você não tira o BH do mineiro. Não tira mesmo, não tira mesmo, de mim não conseguiu tirar, não tem jeito. Convido vocês todos a assistirem novamente a entrevista dessa exposição. A Guilmar Lobato, que ela é curadora do Inimar de Paula, fala coisas maravilhosas da Mônica e é tudo verdade. De onde que tira inspiração para a sua arte? Gente. Gente, o potencial do ser humano, esse potencial em si me inspira muito. Crescer, melhorar, passar por dificuldades de vencer. Cada pessoa tem um livro, né? Exatamente. É muita coisa, uma pessoa é um mundo, né? A Mônica era uma retratista, né Mônica, que faz o retratismo. Você fez uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma coisa política, social, que foi das favelas. Conta um pouco a gente sobre essa história da favela. Na verdade, favela é a gente também, né? Favela é... Quando eu tô pintando a favela, eu penso nas pessoas que moram na favela, eu penso na gente, nós como pessoas. Porque é a nossa história. E o que a gente tá passando, o nosso momento político agora, é muito triste o que a gente tá passando. A série Favelas, então, é um tipo de retratismo também, né? É, é um retrato do Brasil, do nosso momento, né? Que a gente tá passando. Voltando pra sua parte aqui dos Fortress, que eu amo, o meu favorito é o do... É o Felipe, que tem esse livro bacana? É, o meu filho Cassura. O que eu gosto muito dos retratos da Mônica, como ela é uma pessoa espiritualizada, você vê que ela pinta, ela pega essa emoção da pessoa, essa luz, essa áurea. E do Felipe, você vê esse contraste, essa luz, esse brilho no olhar. O Felipe faz parte de uma série que faz parte da minha tese, né? Que eu acabei de fazer, da universidade agora, com meus mestrados. Fala um pouquinho dessa formação, você formou agora em dezembro. Você tinha... A cada meu Varte University. E essa tese, ela é falando sobre a minha autodescoberta, minha descoberta como artista, né? É a minha briga comigo mesma, então eu faço muito esse negócio da luz, né? Eu mostro as minhas contradições, a minha briga comigo mesma, na luz, no claro e no escuro, entendeu? A vida é um contraste. É, esses contrastes, exatamente. É isso que representa. Essas pessoas que eu pintei, eu aprendi muito através delas. Então, é uma troca, né? Exato. E é isso que pra mim, as pessoas representam, entendeu? A gente não é uma ilha, como diz, né? A gente vive com... A gente tem que viver com as outras pessoas exatamente pra ver essa troca. Quando eu comecei a pintar retrato, quando eu falei que eu fiz meio que queria pintar retrato, foi porque eu vi a minha mãe pintando retrato, tentando pintar retrato. Vi a minha avó tentando pintar retrato. A minha tia tentando pintar. Ah, eu vou pintar pra elas, entendeu? Tipo assim, sei que eu tenho que melhorar muito, mas... Mas todo mundo tem muito melhorar. Exatamente, na arte, ainda mais a gente tem sempre que melhorar. Sempre, sempre. Eu não pintava nada e eu consegui. Então, já era uma grande vitória pra mim. Eu gosto das minhas pinturas. Não, consegui com certeza, porque são vários expostos de sucesso, inclusive na Basel. É uma das exposições mais famosas do mundo, né? É, exato. Dessa terceira fase sua, que eu acho maravilhosa. Me tocou muito, que é esse quadro que tá aqui atrás, que é perfeito pra época do Valentine's. Então, essa aí chama It's About Love, né? Não é só sobre namorado, não. É sobre o amor mesmo, o amor em geral. É o amor que a gente sente pelos animais, né? Amor entre filho, marido, amigo. Exatamente. É pra uma profissão, né? Amor em casa, amor, amor, amor. A Mônica, ela recebe muitas encomendas de quadros. Por exemplo, tem uma da mãe do seu marido, do Gilberto. Como é que é essa história? Você tirou uma de uma pessoa, pôs a outra na foto? Ah, não, é da minha mãe, né? É a sua mãe. É, a minha mãe. Não, era da tese também, inclusive. Era uma foto da minha mãe com o meu avô. E tinha uma outra foto do meu pai sozinho. Aí eu tirei o meu avô e coloquei os dois juntos, né? Ah, um fotopainting, né? Fotopainting! A Mônica é uma pessoa que fica imersa no trabalho dela. Você fica horas aqui, porque 10 horas, 13 horas, 13 horas pintando. Mas também com um estúdio desse chiquérrimo fica fácil também, né? É, mas a gente sabe o que gosta também, né? Também tem isso. É um prazer. E saindo de BH, você morou, foi no Peru? Nós casamos, moramos em Aracaju, depois fomos pra Lafayette, não, Salvador. De Lafayette, em Minas Gerais, Belo Horizonte. Aí fomos pro Peru, do Peru pra Miami. Você trouxe alguma coisa do Peru pra sua arte? Eu acho que sim, né? Eu acho que muita cor. Eu acho que... Não tem? Exato. Cor, eu acho, eu acho. Eu acho que todo lugar que a gente vai, todas as pessoas que a gente conhece, a gente é um pouquinho de tudo. É verdade. Tudo que passa na vida da gente, a gente carrega com a gente um pouquinho. Eu adorei essa história, que eu visitei ali o cantinho do Gilberto. Um cantinho que cada prateleira é de um filho, né? E ele tem, sei lá, do artista, eles têm? O Léo e o Filipe, todos os dois têm. E a Carolina disse que tem também, porque ela escreve muito bem, né? É um lado artista. O Léo tira a foto, a Carolina escreve e o Léo faz o marketing. Gente perfeita. Que família! Vocês vão conhecer um pouquinho da vida da Mônica. Ela mora numa casa maravilhosa. Ela tem um estúdio na casa dela. Você falou uma coisa na entrevista da casa que eu adorei. Você falou que era a favela chorando. Porque a tinta escorreu, né? Foi, foi. Eu fiz a... É porque eu tava sofrendo naquele momento, entendeu? A gente aceita, mas sofre, né? Dor que escorre, favela, povo esquecido, abandonado. Mas tem tanta vida lá. Tem o samba pra gente esquecer do descaso. Brasil, eles querem você só pra eles. Vai e chora, a dor escorre. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti